Ah, é, bora. Essa coisa, tava lá pra fazer também essa corrida aí, cara. É mesmo, né? Pô, tira a chuva no meio desse mês, chuva. A chuva deve ficar muito escroto em cima. Caramba! Ih, negue, já era, já começou. Mentiroso! Começou nada. Que veio a chuva? A luz já é ruim de passar, vai com chuva? De bike ainda. Acho que a chuva, acho que a chuva em cima vai diferenciar em nada. Entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Vamos fazer assim, ninguém mata ninguém. Nem fodendo! É jeito que é pra matar, é pra ter morte. É claro! É qual boa, a BMX é boa, não é? Eu vou usar a BMX, eu quero nem saber. Vou usar a branca, porque a cor da minha bike é branca. Sabia, não? E aí, galera, tamo aí pra mais um vídeo maroto, GTA, bicicleta, BMX. No esporte. E Daniel, eu... Azeitona. O Guilherme tá aqui, o Guilherme tá aqui comigo. Foda-te! Vambora lá. Uma corridinha de primeira pessoa pra diferenciar, né? Diferenciar a corrida de bicicleta. E não foi essa bicicleta que eu coloquei, por que que eu tô com ela? Por que? Eu tava metendo a bicicletinha de... Vai na merda que foi dando, né? Sou eu que botei a BMX mesmo? Ih, rapaz. Ninguém botou... Eita, mané, tá geral fodido. É claro! Oi! Já caí. Já caí. O dog tá aí, o dog tá aí no galo. A BMX aqui é a vida, né? A BMX é a sangue. Não tinha em mim, ô, caralho. Aí, errei. Dó, agora que eu caí agora. Ó o Igor, tá passando aí. O Igor vai cair. O Igor caiu. É mesmo, é? O Corrida, bosta. Alguém... Alguém saiu na moto, ó. Alguém saiu na moto. Ah, eu já ganhei paradão lá na frente, lá. Tem que ser aí, seus bosta aí. Não falo com o paladão lá. Não vale, mano. Ah, falo com o quanto sabe perder. Vou matar ele, dog. Não, isso eu morri pra ele. Vamos descer da bike pra matar esse pão, ó. Hello! 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 E morreu! Eu acho que eu derrubo ele aí, mais. Ei, Daniel, Daniel. Vai matar esse cara aí. Matei esse cara. Matei, matei. Matei. Pô, outro agora, pô, lá do outro lado. Ei, lá, matei. Sou eu, sou eu, caralho. Foda-se, foda-se, foda-se. Ah, fé da p***. Ah, é tipo eu. Tô ajudando tu, sei se retribui o favor me matando. Claro. Hihihihi. Morri! Qual é, zoetona? Vai chupar um canavial de rola! Vou ficar só de minigun aqui. Mano, p***. Ah, viado, p***, pagou direitos. Vamos ficar só zoando, então vamos zoar também. Eita, p***, eu caí em toda hora. Tá zoar agora? Quero que eu mate mais gente ainda. Olha lá, cara, um monte de bike pelo chão aqui, p***. Cara, eu fiquei terceira pessoa aqui do nada. Ah, aproveita e p***. P***, miserável. Ah, mata esse cara aí, Guilherme. A de minigun também, cê bagulho lá. Ah, você é de minigun? Eu sou o cara da minigun. Seu filho de uma p***! Surpreendido! Não. Que burro, dá zero pra ele, caralho. Tem outro também no GTS boyola. Eu não entendi nada aqui. Que burrice. Alguém empurrou, mano. Então fica empatado. Mano, não pode dar atire mil, caralho. Que loucura. O cara é minigun aqui, cara, que f*** da p***. Eu sou o cara da gta, cara. Os caras é muito f*** da p***. É, atira gta com esse tipo boyola aí. Esse cara não sabe o b***, né? Eu tinha a cara, né? Qual foi, véi? Ah, o game não tapa aqui, véi. Aham! Pô, nem eu ficar lagando a bicicleta no chão, pô, cata a bicicleta, guarda a bicicleta. Ah, então eu falo nunca de mim, velho. Ah, eu falo nunca de mim. Celera, acelera, acelera muito. Eu falo que de mim já tem que... Ah, então, de mim não tem que ser de budu, do que é do patinho, velho. Ah, eu tô da hora, eu caio muito escroto. Ah, você jogou ali embaixo ou coisa? Não. Não, qual é? Ah, véi, qual foi? Ah, a primeira pessoa é um saco, velho, na moral. Ô, deve me matar agora, fé da puta. Qual foi, Hugo? Ocilou, hein? Calma aí, viado. Caralho, eu vou ter, eu dei com você da bike que eu vou te matar em tubal. Há, bati todo mundo, bati todo mundo. Todo mundo morreu. A minha visão tá do caralho aqui, vocês não tem noção. Tá o ócilão, hein? É, oé. Eu vou fazer KD aqui, não vou ganhar credo, vou fazer KD aqui. Claro! E a rotina aí, trouxão? Pia da puta, quem foi esse corno? Não lhe interessa. Dá pra loucar os bikes? Bastário. Vai precisar, não? Vai se lá eu tô boa lá. Vai não. Vai ter mais tiro, quer ficar louco? Ah, tá ali na frente. Vai, viado. Tô difícil. Fica aí, Igor? Fica aí, Igor. Fica então aí. Qual foi, viado? Sniper? Sou campeã do caralho. Uh, ganhei. Daniel terminou em primeiro lugar? Ah não, vai chover. Bem, Max, rapaz. Até o bicho é o meme, hein, doido. Fica dessa, mano. Fica dentro dessa porra. Pô, eu coloquei BMX, mas veio um MTB. Não sei por quê. Ah, tá. Acho que eu sei por quê. Eu confirmei com o MTB. Como você é burro. Otário. Então tá só vocês dois agora, hein. Não me diga. Olha o ANC aí, olha o ANC. Nossa, porra. Olha o ANC chegando aí. Eita porra que merda é essa? Eu não entendi nada. Não dá pra enxergar nada. Tava um por dentro do outro, né? Tava um por dentro do outro. E aí, Igor de novo. O ANC é o ANC. Matei. Cara de explosão, mano. Que explosão, filha da puta. Que explosão. E não matei o Igor. Não matei o Igor. Não. Nossa, bubou legal. Bubou legal. Mano, eu só fiz cadê nessa porra. Só fiz cadê. Filha da puta, né, velho? Caralho. Mano, eu matei uns... 40 caras nessa vez, mano. Todo cara que eu matei. Eu matei de snipe, matei de minigun, matei de 12. Eu não perguntei. Acho que o Daniel é o bichão mesmo. Olha lá. A tua cara. E eu matei todo mundo. Eu sou o cara mais que matou. Eu não entendi o que ele falou. Bom, galera. Mais um vídeo chegando ao fim aí. Galera, deixa eu falar essas porras. E aquela boca aí vai fazer o final do vídeo nós, mano. A tua mulher gostou da dançando aí, já era. Finalizou. Tá, o Daniel falou tudo aí, então... Tchau. Bye.